Vice-Presidente de Comissão F. Félix da Costa Anemburas, atua assunto, né, afoem a fiscalização do Centro Saúde Comoro, onde observa a condição que o centro refere. Anemburas, atentem, durante a implementação do estado de emergência, pessoal de saúde centro comoro, serviço roto a Nessambaibain, mais bem a pagamento suplemento remuneratório, a lo falha de diferença entre pessoal de saúde sida, no né, mostro desentendimento entre pessoal de saúde sida, notou agora o Ministério da Saúde se deu claro a clarificação para pessoal de saúde sida relacionado ao problema refere. Não tem problema, né, pronto, a comissão se a rala também é relatório, e quero que se o presidente de Miami seja turra muito, pode rala análise para relatório sida, mas a gente tem que ser bem, bom, senhora Ministra da Saúde, a gente rala audiência, a gente não tem a preocupação, mas a gente tem que ser, né, para o Ministro, a ver a consideração, para o futuro orçamento de saúde sida, a tua apresenta, amanhã. Antes, né, Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas, Bela Russo, a pessoal saúde sida, a tua apresenta, carta formal ou reclamação, ou de resolver problema, pagamento suplemento remuneratório, tamo atuí resolução, número seno, no recente do barrigo do arrua nulo, nebe aprova e aconselho o ministro do Ministério da Saúde, la haloconta, bapacote, lorong nin nulo, hanesampeni, teeli, no FFDT ali, mai bedepende, balista, presença, use pessoal, serviço, nerasek. Felicitas, borses, elugaiu, ziemen. Felicitas, borses, elugaiu, ziemen.